Eu quero pedir mais uma música, pode ser? Ô Gamon, ô Gamon, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Rapidinho. Ó o Gamon tá aqui com a gente também. É, aqui ó. Ó. É, Gamonzeira. Só quero uma resposta, por que não veio mais cedo? Que eu tava ali ressaca, gente. Que vergonha. Fiquei até tarde no acampamento Parropilha. Ah, vou trabalhando. Aproveitando minha folga, mas eu vim aqui pra curtir com vocês, porque eu não perco um balanço geral, e depois eu vou aí embaixo tirar foto com cada um de vocês. E dançar também. Vai ali dançar, a gente quer ver se tu sabe dançar. Posso ir? Claro, vai lá. Então eu vou agora. Então a banda vai fazer uma música e tu vai lá dançar. Eu quero ver. Se balanço do Tchê. Vai lá, vai, vai. Não enrola, vamos lá. Bora lá. Vamos demais, balanço do Tchê. A nossa então, ela gosta do gauchão, Tchê Goazê. Passa um tempo sem pegar ninguém, mas tem um trigo que se cura e acaba. Agora tô brincando com uma deusa, que quando passa todo mundo vai lá. Que coisa linda é esse monumento, que tomou conta do meu coração. E tô ligando pros comentários, que ela é muita areia pro meu caminhão. Tá na minha, tá comigo, ninguém vai bater a mão. E a pasta no meu som, tá na minha, tá comigo, ninguém vai bater a mão. E a pasta no meu som, tá na minha, tá comigo, ninguém vai bater a mão. E a pasta no meu som, tá na minha, tá comigo, ninguém vai bater a mão. E a pasta no meu som. Vamos ver, franço. Tá na minha, tá comigo, ninguém vai bater a mão. Tá na minha, tá comigo, ninguém vai bater a mão. E ela gosta do cauchão Tá na minha, tá comigo, ninguém vai meter a mão Tá na minha, tá comigo, ninguém vai meter a mão E ela gosta do cauchão E ela gosta do cauchão